Está entrando o ar, programa Flávio Azevedo, entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação, programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meus amigos, boa tarde galera ligada na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vou ser ligado aqui no programa Flávio Azevedo na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense, hoje dia 4 de outubro de 2018, muito obrigado pelo carinho de todos que estão sempre nos acompanhando, hoje começando aqui um pouquinho mais tarde nosso programa porque estávamos participando da inauguração da Bragança Corretora de Planos de Saúde na manhã dessa quinta-feira no centro de Rio Bonito, saí de lá já depois do meio-dia e aí minha gente demoramos um pouquinho a chegar porque tem que almoçar, aquela coisa toda, mas agradecendo a rapaziada que está aí nos acompanhando, ligados na nossa programação e desde já cumprimentando os proprietários da Bragança Corretora de Seguros, de Seguros não, de Plano de Saúde, fala em corretora, vem logo a palavra seguro na cabeça, Bragança Corretora de Planos de Saúde ali, na saída da rodoviária ali próximo ao semáforo, daqui a pouco mais eu falo sobre isso, um abraço para o Alessandro, um abraço para a Kelly, que são os proprietários lá, a gente estava lá fazendo uma cobertura pela manhã, fiz uma live lá, conversando com as pessoas, quero agradecer o carinho dos amigos que estão sempre nos prestigiando aqui no nosso programa. Quero começar hoje minha gente falando aqui de segurança pública, nós temos duas notícias boas e uma notícia ruim, mas já manjada e conhecida, ontem por volta de 11 horas da noite foi assaltada aqui em Rio Bonito a lanchonete Big Praça ali na Praça Cruzeiro. homens armados chegaram, renderam as pessoas e fizeram ali, segundo as informações que eu recebi de quem estava no estabelecimento ali na hora, fizeram uma limpeza lá no estabelecimento e também entre os fregueses que lá estavam, essa foi a informação que eu recebi da galera que estava por lá. Quero me solidarizar aqui com a rapaziada ali do Big Praça, Léo, Bete, Célia, a moçada ali que são os comandantes ali da lanchonete Big Praça e fica registrado para a nossa tristeza mais esse fato triste aí na nossa cidade de Rio Bonito. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Luciana, um abraço aqui para a minha amiga Merian Starneck Barros, a Sheila Santos, minha amiga Lucie Magalhães, Angeli participando aqui conosco também, acompanhando o nosso programa. Então é isso, minha gente, um assalto ontem à noite. E assim, o mais curioso é que quando a gente registra, escreve a notícia, eu coloquei só uma chamadinha no Facebook, não dá nem mais tesão, minha gente, em escrever esse tipo de notícias. Amigos, desculpem a palavra forte, mas é a mesma coisa sempre, o modus operandi é o mesmo, sobretudo em se tratando de assaltos ali na Praça Cruzeiro, que é muito próximo da rodovia, e os marginais ficam livres para aprontar e rapidamente saírem, ganhar ali a rodovia e nunca mais ninguém coloca a mão. E assim, na hora que eu disparei essa informação, ontem por volta de 11, 11h30 da noite, o que me chama a atenção são os comentários que vêm a seguir de outros casos que aconteceram ontem, anteontem e tal, e nós nem ficamos sabendo. Por exemplo, a minha amiga Suelen Avelar, abraço para ela, moradora do Boqueirão, disse que roubaram um carro no Boqueirão também, ontem à noite, por volta também de 10h da noite e tal, nesse horário assim, informação lá da moradora, nos comentários que seguem a postagem que eu falei sobre o assalto ali no Big Praça, a lanchonete bacana de amigos nossos que estão lá trabalhando diariamente para bem nos atender e infelizmente de vez em cinco anos sofrem esse tipo de problema. E o que mais me deixa apavorado é que nós não vemos por parte das autoridades políticas nenhum movimento nessa direção. Desculpa, minha gente, mas eu não vou ficar aqui dando porrada na polícia, não. desculpa, mas penso que a polícia está fazendo o melhor que ela pode na condição que tem, esperando melhorar um pouquinho, para ver se faz melhor ainda, né. E eu não vou ficar aqui cobrando, cadê a polícia, não vou fazer isso, porque o problema nosso em relação à segurança pública não é falta de polícia apenas, é falta de muita coisa antes de pensarmos na falta de efetivo de policiais, de viaturas policiais. Mas é importante a gente destacar essas questões. Me chama a atenção que sempre que eu faço o registro de um assalto, logo nos comentários as pessoas confirmam o que aconteceu e ainda trazem outras novidades, como a Marciane Souza acrescentou que roubaram ontem, às nove e meia da noite, um Voyage prata no Boqueirão. Não sei se é o mesmo carro que a minha amiga, que minha amiga Suelen Avelar comentou, acredito que seja, impossível que levaram dois carros no Boqueirão, tomara que seja o mesmo carro, mas lá em cima a Suelen diz que roubaram um carro e que a Marciane coloca mais detalhes, roubaram hoje nove e vinte e cinco um Voyage prata aqui no Boqueirão, coloca ela. E aí, minha gente, seguem aqui os comentários no Facebook sobre esse assunto, essa questão. E por conta de quê? Que eu costumo sempre dizer para os amigos que eu não gosto de culpar a polícia. Por conta de quê? Minha gente, a polícia segue na atividade dela aí, pessoal. Segue na atividade dela, aprendendo. E aí a justiça solta, os caras vão lá, aprendem, a justiça solta. Por exemplo, eu recebo ontem a notícia, as informações, que além desse assalto lá na lanchonete Big Praça, e mais uma vez eu quero aqui me solidarizar com os proprietários da casa ali e tal, um abraço ali para a moçada. Alô, Paulo César, tudo de bom para você? Minha amiga Luciana acrescenta que ontem também roubaram um carro aqui em Tanguá, perto do Colégio Castelinho. Olha só, é a marginalidade solta. Boa tarde para você também, Georgina, que começa a passar por aí. Aliás, galera, o pessoal que está em casa, ligado no radinho, acompanhando o programa Flávio Azevedo, já estamos com imagens aqui do estúdio do programa Flávio Azevedo para a nossa atração das tardes, que chega para você agora com um pouquinho de atraso. A gente estava lá na inauguração da Bragança Corretora de Planos de Saúde. E o programa Flávio Azevedo já está aí disponível para você na minha fanpage no Facebook. Começando aqui a falar de segurança pública e ontem nós tivemos esse assalto lá no Big Praça. E geralmente tem uma galera que fica chateada comigo quando eu digo que a gente não pode estar reclamando da polícia. E eu vou dizer para os senhores por quê. E aí eu recebo ontem a notícia que nós tivemos a polícia em ação, prendendo, apesar do período eleitoral, a polícia prendendo. O programa já está no ar, deixa eu só pontuar aqui a minha beleza. Então, minha gente, eu vou inclusive compartilhar com você essa notícia aí das duas prisões, de dois elementos. Um na Serra do Sandê e o outro aqui no bairro Flor dos Cambucais. Nós tivemos duas prisões. Aqui no bairro Flor dos Cambucais, deixa eu só colocar aqui, foram apreendidos dinheiro, doze pinos de droga. A prisão aconteceu ontem, aí por volta de... Deixa eu olhar aqui o registro direitinho aqui. Informações foram passadas pelo 190, de que ali no rato molhado aqui, o Flor dos Cambucais, havia dois indivíduos de bermuda e camiseta em determinado lugar. Foi uma denúncia que chega pelo 190 vendendo drogas. De pronto, a guarnição procedeu no local e alistaram os indivíduos conforme as características que já haviam sido colocadas na denúncia. E, ao notarem a presença da viatura, do carro da polícia, tentaram fugir, mas foram alcançados. E, com esses dois elementos, foi preso, foi apreendido o material. Todos foram conduzidos até a delegacia de Rio Bonito, onde foram lá autuados, segundo o artigo 33 da lei 11.343 de 2006, que é a famosa lei do tóxico. E aí foi preso um cidadão chamado, popularmente conhecido como Baiano, é o sujeito que foi preso. E para os amigos que estão aí ligados no nosso programa Flávio Azevedo, eu vou mostrar para você as imagens que eu recebi dos cidadãos, dos indivíduos que foram presos aqui no Flor dos Cambucais. e me permitam mostrar para você o material que foi apreendido. Cadê? Aqui o material que foi apreendido. Opa, deixa eu te mostrar. Vamos lá. O pessoal que está no Facebook acompanhando a gente está aí. Dinheiro, um pouco da droga que foi apreendida. E o cidadão que foi preso na foto, para quem quiser nos acompanhar pelo Facebook. Galera que está nos prestigiando pelo Facebook. E aí estão as imagens que eu recebi aí da rapaziada da polícia militar noticiando essa prisão ontem ali no bairro Flor dos Cambucais, chamado também de Rato Molhado. Essa foi a primeira ação dos policiais militares aqui em Rio Bonito. Essa é a primeira ação. Beleza, voltando aqui para mim. Nós tivemos também uma outra ação da polícia militar na Serra do Sambê. Na Serra do Sambê também teve lá uma ação da polícia militar. Aconteceu aí na Travessa Cavalho, número 251, lá na Serra do Sambê, por volta das 23 horas. Ontem, dia 3 do 10, a guarnição aí formada por Rocha, Eduardo, Flávio e Costa, são os policiais militares que estavam participando dessa ação. E foram apreendidos um tablete de maconha de aproximadamente 1 quilo, 68 tabletes de maconha no valor de 10 reais, 30 cápsulas de cocaína calculada em 20 reais, 200 saquinhos vazios para indolação, um simulacro de pistola, ou seja, uma arma de brinquedo, uma imitação e tal, 18 munições intactas, calibre 22, um aparelho de telefone celular e dinheiro. E aí, segundo a história, foi preso o Cristiano Romano Borges, vulgo Calambo. Por determinação da permanência da companhia da polícia militar, diz aqui o registro de ocorrência, os policiais foram até o local, através da Carvalho, na Serra do Sambê, onde, segundo informações, um indivíduo conhecido como Calambo, estaria com uma sacola de drogas, arma de fogo e etc. E ao avistar a guarnição, o rapaz tentou escapar para o interior de sua residência, onde foi capturado. E todo esse material que eu falei aqui foi arrecadado segundo o registro produzido e feito aí na Delegacia de Rio Bonito a 119 DP. E o preso foi levado até a Delegacia, autuado de acordo com o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a lei do tóxico, que eu já falei agora há pouco aqui, e também o artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. E constava contra esse cidadão um mandato de prisão por roubo majorado, tem aqui uma numeração, e acabou ficando preso. E eu também vou mostrar para os nossos amigos que estão aí ligados no programa Flávio Azevedo, o material que foi apreendido lá na Serra do Sambê, o material que foi apreendido na operação da Polícia Militar na Serra do Sambê. Está aí a foto para a galera que está acompanhando a gente no Facebook, o material que eu já registrei aqui, dinheiro, uma arma de imitação, um simulacro, como é chamado, a droga, os sacolés ali para preparar a indolação, e o cidadão, diante da delegacia de Rio Bonito, na imagem que foi enviada aí à mídia local, mostrando aí para a galera que está acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo. Então, minha gente, em virtude disso tudo que nós estamos aqui registrando para você, eu comecei aqui falando para os amigos que estão ligados no programa Flávio Azevedo, que quando a gente trata do assunto segurança pública, eu não gosto, não gosto, sinceramente, de ficar reclamando da polícia, responsabilizando a polícia pelos assaltos, pelos problemas que acontecem na nossa cidade, porque na minha concepção de dez anos de cobertura jornalística na nossa cidade, sobre variados assuntos, na minha concepção, os problemas que afligem a nossa sociedade, elas não estão intrinsecamente e unicamente sobre os ombros da polícia militar. Antes da questão da polícia militar, nós temos as questões políticas que envolvem, e não só a nossa cidade, como também o nosso estado, o nosso país, e é preciso cobrar das autoridades políticas a instalação, a implantação de mecanismos que deem à polícia a condição de trabalho, desde a infraestrutura, como logística, a também o amparo jurídico para que eles possam atuar, até porque fica difícil hoje você conseguir prender alguém. Boa parte das vezes o sujeito sai pela porta da frente, no mesmo momento que o policial fica lá preenchendo aquele monte de papel, assinando um monte de coisa, carimbando um monte de negócio, e daqui a pouco quando ele olha, o marginal já está indo embora, com muita tranquilidade, para ficar vendendo droga ou assaltando, no mesmo ponto em que ele foi capturado há meia hora atrás. Já o policial passa meio dia preenchendo papel, respondendo perguntas, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro, um mecanismo picareta que foi criado para facilitar a vida de quem é marginal e atrapalhar a vida daqueles que tentam andar em conformidade com a lei. Então, minha gente, diante desse cenário, fica muito mais fácil e mais tranquilo ir ali na boca de fumo, acertar um arrego, não ter aborrecimento, e no final do mês, quando se recebe um cara a minguar o dinheirinho, segue a banha, você ainda consegue incorporar um negocinho ali a mais que chega lá do arrego para você fingir que não está vendo a boca de fumo funcionar. Esse é o cenário que está acontecendo no Rio de Janeiro e em várias partes do país há bastante tempo. Essa é a questão. Diante da impotência que o policial tem de trabalhar, de exercer a sua função, o sujeito prefere fingir que não está vendo, ainda recebe ali um agrado do tráfico da boca de fumo, para poder melhorar o soldo dele, para ele levar um danoninho para casa para as crianças. Lamento informar, meus amigos, mas é essa a questão. Boa parte dos policiais que estão envolvidos nessa lógica, é porque o cara já não acredita mais no sistema que ele está investido de poder para defender. Ele não acredita mais nisso. Esse é o grande detalhe. Então, vamos acabar com esse negócio de estar... Todas as vezes que a gente trata de assalto, de roubos, etc., olhamos única e exclusivamente para a polícia. E vem sempre aquela pergunta do... Cadê a polícia? Cadê a polícia? Pois é, minha gente. Não se faz segurança apenas com polícia. Me permitam ir aqui 20 segundinhos no intervalinho e já volto para seguirmos o assunto. Aumenta o som aí, porque sou na casa. Está em festa? É aniversário na Casas Bahia. Todo dia, muito preço baixo e muitos descontos. Aproveite para comprar. Festou! Só no aniversário, o smartphone LG K10 Power com 32 GB de memória sai apenas R$ 59,90 mensais. Em 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. É aniversário da Casas Bahia. Aproveite na loja, no site, no aplicativo. Beleza, minha gente? Opa, vamos lá. Vou ser ligado aí no nosso... Programa Flávio Azevedo. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense. Começamos o nosso programa aqui hoje tratando de segurança pública. E você é nosso convidado a fazer reflexões, a pensar sobre esse assunto. Deixa eu mandar aqui um alô para o meu amigo Bruno Almeida, lá em Tanguá, ligado aí na nossa programação. Meu amigo Cláudio da Silva Carvalho, Daniel Santos. Alô, meu amigo Sirlei, lá na Mangueira, ligado na nossa programação. Falando em Serra do Sambê. Nadir Machado nos ouvindo aí, ligada também, acompanhando a gente. Aproveite para mandar um abraço lá para o glorioso Hilton Machado, lá na Serra do Sambê. Tia Dacia, moçada toda aí, nos acompanhando. Deixa eu mandar um alô também para o meu amigo Isaías, lá na Serra do Sambê. É, ligado sempre que pode na nossa programação. Alô, Isaías, abraço, meu irmão. Duas horas e quarenta e doze minutinhos. Começamos então, minha gente, falando aqui de segurança pública nessa tarde de 4 de outubro de 2018. E aí, noticiamos aqui para você o assalto que aconteceu ontem na lanchonete Big Praça, aqui na Praça Cruzeiro, aqui em Rio Bonito. Mas, trouxe aqui também para você a notícia de duas prisões que foram efetuadas ontem. Duas ações da polícia contra o tráfico de drogas aí na cidade. Um na Serra do Sambê, outro aqui no bairro Flutos Cambucais, chamado de Rato Molhado. E é exatamente por conta dessas ações que eu vejo a polícia em atividade fazendo que eu sou obrigado a desenvolver essa tese de que a questão da segurança pública que nos assusta não está exatamente na mão da polícia militar, da polícia civil. Nós precisamos da presença da classe política para resolver essas questões. O problema clássico, por exemplo, que eu citei aqui de que o policial leva o marginal preso. E quando vê o cara está saindo de boa pela porta da frente da delegacia, vai embora. E o policial fica lá agarrado, preenchendo papel. Isso tudo acontece por conta da legislação, de protocolos, etc. E a gente tem um monte de políticos, de candidatos a deputado federal e deputado estadual, passando pela rua na sua casa, passando na sua casa, soltando foguetes, fazendo caminhadas, prometendo isso e aquilo. Que tal perguntarmos a essa rapaziada se eles vão, de alguma maneira, mexer na legislação para que essa lógica da prisão seja endurecida? Porque a gente reclama muito de muita coisa que acontece, mas a polícia, o delegado, o juiz, em muitas oportunidades, ele tem que seguir aquilo que a legislação está determinando. E a lei, ela é frouxa. A lei, ela é pró-bandido. A lei, ela favorece a marginalidade. O crime no Brasil, esse compensa. Sim, senhor. Compensa. E, às vezes, a pessoa acaba adquirindo imunidade, não consegue perceber o horror que é esse negócio de vai preso, vai solto, vai preso, vai solto, vai preso, vai solto. Na cabeça do marginal, aquilo é normal. E ele segue a vida de marginalidade com muita tranquilidade, como se fosse uma profissão. E ser preso, ser solto, ser preso, ser solto, essa agonia para nós, que não estamos acostumados a isso, simplesmente o cara olha isso aí de boa. O sujeito sai para roubar, furtar, estuprar, sei lá o que é, como quem sai de manhã cedo, sete, oito horas da manhã para trabalhar e voltar cinco da tarde. Como quem vai pegar o plantão, etc. O trabalho do cara. No nosso país, isso acabou se tornando uma situação normal para aqueles que trabalham na criminalidade. Isso precisa ser pensado. Isso precisa ser analisado. E uma legislação precisa ser criada. E quem faz essas leis são os senadores e deputados federais. Senadores e deputados federais. Esses que estão na nossa porta pedindo voto para no próximo dia 7 de outubro receber o direito de, por quatro anos, fazer as leis que devem reger o nosso país. E que pergunta estamos fazendo para esse pessoal? Eu estou pedindo R$ 70,00 de gasolina toda semana para botar ali no tanque de combustível do meu carro, ou eu pergunto para o sujeito que tipo de mudanças? Minha gente, eu estou vendo aí o Bolsonaro favorito, disparado como favorito para ganhar as eleições. Muita gente acreditando que o Bolsonaro vai fazer e acontecer. Se liga no que eu vou dizer. Se você não tiver lá um deputado federal decente, se você não tiver lá um senador decente, o Bolsonaro, o Haddad, o Henrique Meirelles, a Vera Lúcia, a Marina, quem sentar naquela cadeira não conseguirão fazer 10% daquilo que pretendem pelo país. Porque, na verdade, nós precisamos votar melhor. Não adianta querer colocar o Bolsonaro lá e devolver a filha do Eduardo Cunha para lá, para a Câmara de Deputados. Não adianta. Vai adiantar o quê? Votar no Bolsonaro, porque eu acho que ele vai resolver os problemas do país, ou votar no Haddad, porque ele vai fazer aquele governaço que o Lula fez. Beleza? Não estou aqui pregando voto para lá ou para cá. Estou colocando aqui a lógica das pessoas. Votar no Bolsonaro, porque só ele tem jeito. Votar no Haddad para voltar a sorrir, como diz lá a campanha do PT. Não vai botar lá um ponta de aterro de um deputado federal, um senador Zé Ruela, que, em vez de acompanharem essa lógica do progresso e do avanço da nação, vão simplesmente ficar lá para encher o bolso e ainda apurrinhar e atrapalhar o presidente. Então, minha gente, a mudança, a transformação, ela está em nossas mãos. Bom, isso em relação a uma questão macro, olhando aí para o país. E um beijo aqui para a dona Serley e um abraço para a minha amiga Milena Marques, ligada aí no nosso programa. Então, minha gente, eu gostaria de descer mais um pouquinho os degraus e lembrar aqui também de governador e deputados estaduais. Mas não adianta querer votar no Romário, no Garotinho, na Garotinha, no Eduardo Paes, no juiz Wilson Witzel, que eu vejo aí muita gente dizendo que não, tem que ser esse juiz, ou votar lá no Tarciso, ou votar em seja quem for, lá no governador do Estado, e devolvermos para lá esses ponta de aterro que já estão por lá. Penso que está na hora de escolhermos um candidato a deputado estadual decente, e não alguém que vá fazer mais do mesmo. Porque para botar um cara lá, que vai fazer o que esses que já estão lá fazem, não adianta mudar. Deixa a galera que está lá, que a gente já conhece. Fecha. Para que mudar para ficar igual? Tem um sujeito chamado Conde Gabinou, que é um francês que morou muito tempo no Brasil, e ele tinha uma frase interessante, ele dizia que as coisas precisam mudar para continuar do jeito que estão. É, e é mais ou menos o que a gente percebe por aqui. Muita gente querendo mudar, mas mudar para o mesmo. O cara é a mesma camisa, o sujeito só vira do avesso, para poder aproveitar o outro lado, que ainda não sujou. É, é o que eu vejo muitas vezes no nosso estado, na nossa cidade, na nossa região. E aqui vai também um puxão de orelha para o nosso prefeito Mandiocão. Alô, Mandiocão! E aí, como é que está a história do sistema de monitoramento? Eu vi aí no jornal Folha da Terra uma matéria de que está fluindo a história do sistema de monitoramento. Está fluindo para onde? Como é que está isso? A Câmara Municipal aprovou lá um recurso para a compra dos equipamentos. E aí, a quantas anda? Eu estou olhando aqui no noticiário oficial, no Facebook da Prefeitura, etc. Não estou vendo nada sobre o assunto. O que está acontecendo? Como é que está isso? Então, alô, prefeito Mandiocão, precisa se comunicar melhor com a população. Porque, como dizia o velho guerreiro Abelardo Barbosa, o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então, é melhor, prefeito, se comunicar melhor aí com a população. E a responsabilidade da segurança pública, ela é do governo do estado, mas o governo federal e o governo municipal podem e devem contribuir com o estado nessa lógica de cuidar do combate à violência e promover a segurança em nossas cidades e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, o prefeito precisa ter um olhar para isso também. Largar de ser temoso, largar de ser pangaré e vira público. Não tem grana, prefeito. E aí eu queria citar aqui uma historinha interessante. Desde o mês de setembro, o prefeito e sua equipe, aqui em Rio Bonito, tem feito reuniões com empresários, com colaboradores, com quem eles acham que tem condição de contribuir, planejar o tal do Natal Bonito, que é aquela festa bacana que acontece no final do ano na Praça Fonseca Portela, com luzes, a praça é iluminada, é bem enfeitada, bacana. Não sou contra isso, não. Mas aí, prefeito, uma dica, o modus operandi é o mesmo. Na hora de oferecer segurança pública, se está com dificuldade, está com pouco dinheiro no cofre, o que fazer? Convida a sociedade e abre o jogo. Meu irmão, olha só, nós estamos lascados aqui, não tem dinheiro, porque o dinheiro que eu tenho é esse aqui, e é para isso, isso, isso e tal. E vamos lá. Tem que dialogar, irmão. Tem que dialogar. Alô, prefeito? Tem que dialogar, meu irmão. Quem não se comunica, se trumbica. Mas não é conversar só com quem é até puxar saco, ou quem você acha que vai conseguir pegar alguma coisa sem o cara questionar nada, não. Porque vocês fazem seleção de pessoas que eu sei. Quem vai questionar, quem vai ser um pouco mais atrevido em perguntar por onde que o senhor está, que só aparece agora no final do ano para cuidar de Natal do mito, esses ficam de fora da conversa. A gente nota isso. Mas está na hora, prefeito, de se aproximar um pouco mais da população. O que eu acho curioso, seguindo aí essa lógica da segurança pública que nós estamos falando, é que em campanha tudo é possível. Já notou? É só você olhar o horário político eleitoral aí. Tudo é possível. Dizem que tem dinheiro para tudo. O que falta é projeto. Dizem que tem dinheiro para tudo. O que falta é vontade política. Dizem que tem grana para pagar tudo o que precisa. O que falta é vontade de realizar. É amor ao país. Aí quando senta o rabo na desgraça da cadeira lá, o sujeito nada faz. Nada faz. Por quê? É porque a picareta é desinteressado? Ou porque realmente não podia fazer porcaria nenhuma? E quando chega lá e vê que não dá para fazer, fica com vergonha de pedir desculpa? E aí fica dessa maneira. Então o que acontece? Eu acho muito curioso isso. Em campanha tudo é possível. Em campanha tudo é, as promessas e tal, tem grana para tudo, tem condições para tudo. Quando o governo começa não consegue se fazer nada. E o diálogo com a população. Em campanha os caras passam na casa da gente, tomam um cafezinho, tomam um suco, passam a mão na bunda da gente. Só falta isso. O cara em campanha ele sai a campo, rodando para um lado, só falta passar a mão na bunda da gente. Passar a mão na mulher da gente tem uns caras que até passam. Se você não ficar de olho, o cara passa a mão. Tem que ficar de olho. Pode dizer que tem intimidade. Aí depois que ganha a porcaria da eleição, desaparece, some, não tem mais conversa, acabou. Você não consegue dar um telefonema nem para desejar um feliz aniversário. Para falar assim, meu irmão, olha só, boa sorte para você aí na caminhada. Troca número de telefone, o sujeito some. Some. Isso acontece em Brasil afora, tá, minha gente? Não é só em Rio Bonito, não. Não acontece em Rio Bonito, em Tanguaita, Boraí, Siviatim, Maricá, em Cachoeira, em Porciúncula, em Nova Friburgo, em Aroese, em Porto Alegre, lá em Roraima. Acontece em tudo quanto é canto. Esse é o modus operandi. Em campanha, os caras estão na rua, estão na casa da gente e tal. Aí depois que ganha a eleição, que precisa voltar às ruas para liderar a população, para melhorar a saúde, a educação, a segurança pública, aí some todo mundo. Você só vê a foto do cara em Cabo Frio, em Búzios, no exterior, não sei aonde, lá em Bonito, em Mato Grosso, em Portugal, etc. Em Barretos, em Gramado, lá no Rio Grande do Sul, em Porto de Galinhas. Aí você começa a ver os caras só assim, de vez em quando. Gente, mão na consciência para a classe política e mão na consciência daqueles que votam, que é extremamente importante essa mão na consciência. Um abraço aqui para a minha amiga Mônica Santos, dizendo que está tudo escuro. Mônica, falei de escuridão terça-feira. Hoje estamos falando de segurança pública. Dá uma olhada lá no vídeo que eu produzi terça-feira passada. A gente está falando sobre esse assunto. Inclusive, muitos vizinhos seus aí de parque indiano falaram sobre a bagunça que está a questão da segurança pública. Aliás, Mônica, quero te cumprimentar. Você foi lá no seu Facebook, escreveu lá, eu vi a sua postagem sobre a rua escura e tal. Todos nós precisamos fazer isso sobre variados assuntos. estarmos cobrando da prefeitura essas ações que acabam não atendendo. A questão da iluminação pública é um absurdo. A gente paga todo mês a taxa de iluminação pública e não tem o serviço. Já falei aqui terça-feira sobre isso. Então, minha gente, na questão da segurança pública, o prefeito não tem que ficar de braço cruzado achando que isso não é com ele, não. Porque é lá com... é pesão que tem que resolver. Não, parceiro. Não. Não é bem assim, não. O governo federal também fica lá de braço cruzado porque isso é uma questão do governo do Estado. E aí está lá o Michel Temer, né? Inventou essa tal dessa... Essa intervenção aí no Rio de Janeiro que não adiantou para porra nenhuma. Desculpe o termo, mas é isso. Adiantou o quê? Essa intervenção aí no Rio de Janeiro? Nada. Nada. Não adiantou nada. Então, o governo federal tem que descruzar os braços e entender que nós moramos na cidade. Eu não moro em Brasília. Eu não moro lá no Palácio Guanabara. Eu não moro lá no Palácio do Planalto. Eu moro em Rio Bonito, na cidade. Nós moramos aqui. Está aí minha amiga Mônica reclamando da iluminação pública. Ontem nós tivemos assalto na Praça Cruzeiro, no Big Praça. A polícia está aqui prendendo a molecada aqui mesmo. Então, nós moramos na cidade. A nossa vida é nas cidades. E esse pacto federativo precisa ser visto. O governo federal tem que largar de sempre careta e começar a vigiar melhor os prefeitos, juntamente com os vereadores que não vigiam nada, e enviar mais recursos para que os municípios possam sobreviver e oferecer à sua gente qualidade de vida. Isso é extremamente importante acontecer. Bom, minha gente, então vamos seguindo em frente aqui. Você que está ligado no nosso programa, deixa eu ir aqui no intervalinho comercial, por favor. Desde já agradecendo os amigos que estão sempre prestigiando o nosso programa. Mas me permitam ir aqui no intervalinho comercial e volto já já aqui para seguirmos falando aqui de política, administração pública e daqui a pouco falar também da nossa nova parceira aqui, a Bragança Corretoras de Plano de Saúde. Tem até um videozinho aqui para mostrar para os amigos que estão ligados aí na nossa programação. Intervalinho e a gente volta já já. Vamos lá, minha gente. Programa Flávio Azevedo para você aqui no nosso, na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Vamos lá. O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O GRAM oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o GRAM Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAM Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região. Em Rio Bonito, em dois endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302, e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, três endereços, Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM, na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca apresa pela qualidade de seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou alacarte, o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente, das 11 às 16 horas e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Viver Med. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Viver Med é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Med está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Viver Med. Participe do show de prêmios que a Terefrutas Rio Bonito está preparando para o Dia das Crianças. Nas compras acima de 30 reais, preencha o cupom com o nome da criança que você quer que seja sorteada e concorra a três bicicletas, três skates e três patinetes. O sorteio vai rolar no Dia das Crianças e seu filho não pode ficar de fora. A Terefrutas Rio Bonito já embarcou no sonho da meninada e está programando atrações para garotada e distribuição de guloseimas. Na Terefrutas Rio Bonito, você encontra verduras, frutas e legumes fresquinhos direto do produtor. Confira os produtos da padaria e o melhor frango assado da cidade. Venha conferir os nossos preços e o tradicional bom atendimento. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. Essa é a minha prima Júlia. Veio pedir para tomar banho aqui em casa. E sabe por quê? Porque ela é teimosa demais. Já falei com ela um montão de vezes. Fecha a torneira! E ela não toma jeito. Vai lavar a calçada? Fecha a torneira. Vai escovar os dentes? Fecha a torneira. E a Júlia não me ouviu. Eu sei que tem muita gente por aí que faz igualzinho a ela. Gente que só aprende quando falta. O desperdício é uma das principais causas da falta de água em vários lugares. Aqui no Brasil, cerca de 40% da água tratada é desperdiçada. Desligue o chuveiro! É por isso que aqui em casa eu não dou bobeira. Tô sempre de olho. Principalmente quando a Júlia vem aqui. Eu no Mundo. Uma campanha do Lona na Lua. Em parceria com a Amperge e a InterTV. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. De terça a domingo, o Boteco do Miranda recebe você e sua família num dos ambientes mais aconchegantes da cidade. Pizzas, tira gosto, comida de boteco, chope e cerveja na temperatura certa é no Boteco do Miranda, onde você encontra excelente serviço de entrega. No centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, número 348. Nos fins de semana, música ao vivo e sempre à sua disposição, o tradicional atendimento. Telefone 2734-5061. Boteco do Miranda. Venha conferir. Cravado na Serra do Sambê, em seis alqueires de Mata Atlântica Preservada, no Instituto Flor do Amanhecer, oferece atividades de recuperação e regenerativa. Spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, bioressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias da Ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quileangrafia, cursos, geneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping, o Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700 na Bela Vista, em Rio Bonito, o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766, Instituto Flor do Amanhecer. Bom dia, foi aqui que pediram o gás? Foi. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a baeta gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-7202-677 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na padaria Guimeste, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimeste. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia. Cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil. Funcionando de segunda a sábado, das 8h às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. Telefone 981970459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. 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 Direção 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 Barreto. A internet ficou louca, agora é 15 mega ilimitado, só R$ 59,90 e Wi-Fi grátis, isso mesmo que você ouviu, Wi-Fi grátis, com essa promoção a Conect Internet literalmente ficou louca, louca, e não para por aí. Planos de 20, 30, 35 e 40 mega, promoção por tempo limitado, Conect Internet, telefone 2747-2116, a Conect Internet ficou louca. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, muito obrigado aos amigos aí pelo carinho, da presença de cada um aí, da companhia, né, sobretudo a moçada mais interiorana, né, sucesso, e vamos agora mandar um alô para a rapaziada que hoje está completando mais um ano de vida, vamos lá. Deixa eu mandar um alô aqui, um abraço para minha amiga, aliás, começando aqui com meu amigo Joelson, né, Joelson Silveira, grande abraço aí para o glorioso Joelson. Minha amiga Luciana Carla, completando mais um ano de vida também, Luciana, esposa do meu amigo Rogério, lá na Caixa d'Água, abraço, Luciana. Angélica Andrade, minha amiga Giovana Mendonça, idade nova também para Felícia Xavier, né, abraço aí para a Felícia, tudo de bom para ela. Minha amiga Nair Siqueira, o glorioso Francisco Tricolor, aliás, o Francisco Cordeiro, né, que é funcionário aí da Prefeitura de Rio Bonito, já deve estar em concentração para o jogo do Fluminense logo mais com o Deportivo Cuenca, né, abraço aí, Francisco, parabéns, meu irmão. Gilson Campos, meu vizinho de Serra do Sambê, filho do Gerson, abraço aí para você, Gilson, sucesso, meu irmão. Minha amiga Isabel Cristina Matos, completando mais um ano de vida hoje, o glorioso José, Jerônimo José Siqueira Dias, né, abraço aí para o Jerônimo. João Vitor Pardal, filho do Marco Aurélio e da Tatiana, lá na Praça Cruzeiro, em Rio Bonito, abraço para eles. Cristiane Cruz, parabéns, meu amigo. O glorioso Pedro Escotelaro, também completa hoje mais um ano de vida. Minha amiga Ana América, né, que é irmã do Andrezinho Choque, filha do glorioso Luiz Muniz, abraço para a Ana América, parabéns. Para ela, o prefeito de Tanguá, Valber Marcelo, completa hoje mais um ano de vida também, muitos anos de vida, sucesso na caminhada. O Eliton Arseno, grande abraço para essa figura aí, bacana, que é o nosso amigo, né, sucesso aí para o Eliton. E vamos em frente aqui com o nosso programa Flávio Azevedo. Minha gente, eu separei agora para esse momento, né, a nossa visita hoje, nossa visita hoje na inauguração da Bragança Corretora de Planos de Saúde, né. Estivemos por lá na manhã de hoje, quero mandar um abraço para essa galera. Aliás, falar em Bragança Corretora de Planos de Saúde, deixa eu lembrar que para você, de uma parceira nossa importante, os anúncios foram aqui, e eu já estava esquecendo de falar da farmácia de manipulação natural da terra. Um abraço para a rapaziada lá da natural da terra, sucesso para essa galera bacana lá da natural da terra. E você, meu amigo, não pode perder a oportunidade, a oportunidade de fazer seus medicamentos lá na farmácia de manipulação natural da terra. Em Rio Bonito, em Itaboraí, Rio Bonito, na Rua dos Bancos, número 66, ali em frente ao Banco do Brasil, sala 103, farmácia natural da terra. Vale muito a pena, vale bem a pena passar por lá. E você pode ainda, um relacionamento, a Paula, que é a farmacêutica responsável, esteve aqui no nosso programa, batendo um papo conosco, falava da questão da confiança, que é extremamente importante entre cliente e farmácia, quando estamos falando de uma farmácia de manipulação. E a novidade que ela e o André nos trouxeram aqui é que você pode mandar o seu pedido, a sua receita, via WhatsApp, e o remédio vai ser entregue na sua casa. O telefone é 979-90-9353, anota aí, 979-90-9353, entrega em todo o Brasil, tá, minha gente? E caso você tenha alguma dúvida de como é que funciona isso, quer tirar alguma dúvida, ligue 2734-2883, ou vá lá na farmácia ali no centro de Rio Bonito, ou ligue 2734-2883. Aí, caso você não queira, ó, WhatsApp, tira a foto, pá, e manda a foto da receita para 979-90-9353. O medicamento chega na sua casa sem dificuldades, né? Dúvidas sobre isso, que é um fato novo, né? 2734-2853, na farmácia de manipulação natural da terra, aqui em Rio Bonito. Não esqueça dessa dica que eu tenho para você. E eu lembrei aqui da rapaziada da Natural da Terra, porque agora eu vou falar de uma outra parceira nossa aqui, né, que é a moçada lá da Bragança, corretora de planos de saúde. Não se liga, você sabe que a Unimed fechou o seu escritório em Rio Bonito, os clientes da Unimed ficaram bem sem pai, sem mãe aí, né, e tal. E agora aparece essa corretora de planos de saúde, e inclusive também da Unimed de outros planos. Você pode ir lá, fazer seu plano, tirar suas dúvidas. A rapaziada está lá à disposição de lhe atender. Ali na saída da rodoviária, na rua Doutor Matos, na esquina com a Major Bezerra Cavalcante, praticamente no sinal de trânsito ali, onde antigamente tinha uma lojinha que vende açaí. É ali, né, e eu vou reproduzir para os amigos que estão ligados na nossa programação o bate-papo que eu travei hoje da manhã lá. Fiz por lá uma live, né, na nossa participação, na nossa cobertura lá na inauguração hoje pela manhã. Então eu quero aproveitar a oportunidade, né, para poder mostrar aos amigos a visita que nós fizemos lá, o que nós gravamos, a conversa lá com a rapaziada, que foi bem proveitosa. Quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o Alessandro, para a Kelly, né, a moçada toda que a gente conheceu por lá, o pessoal que está chegando aí, acreditando em Rio Bonito. Você, meu amigo de Tanguá, de Silvio Jardim, que frequentemente está em Rio Bonito, faça uma visita também lá à Bragança, corretora de planos de saúde. Vale bem a pena, né, e vamos aqui acompanhar agora, deixa eu só colocar no ponto aqui para os amigos que estão ligados aí. Bom dia, minha gente! Programação, como é que foi lá a nossa visita, né, já preparei aqui o vídeo para mostrar para os amigos, então vamos lá, reproduzir para vocês esse papo que nós travamos na manhã de hoje lá, na nossa cobertura, na inauguração lá da Bragança, corretora de planos de saúde no centro de Rio Bonito. Vamos lá, minha gente, foi bem legal. Bom dia, minha gente, 4 de outubro de 2018, estamos aqui na inauguração da Bragança, corretora de planos de saúde. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso papo, no nosso vídeo. É um prazer estar aqui com a Kelly, com a Alessandro, que são os proprietários da casa aqui, né, e nós vamos bater um papo aqui com a rapaziada, com os proprietários aqui desse novo espaço. Rua Doutor Matos, na esquina com a Major Bezerra Cavalcante, aqui na saída da rodoviária, pertinho aqui do sinal de trânsito, está a nova corretora de planos de saúde, comandada aqui pela minha amiga Kelly, e você já está convidado a participar, né. Vamos aqui bater um papo com a moçada que está por aqui, né. Eu já fiz aqui um vídeo inicial, mas a internet não estava nos ajudando. Agora a gente vai e vamos conversar com as pessoas por aqui, mostrar essa casa como ficou. Vou dar um giro aqui para você ver. aqui é, ali fora a rua, né. E vamos bater um papo aqui de novo com... Tudo bom, Lilian? Vamos bater um papo de novo aqui com o Alessandro. Alessandro já está aqui... Alessandro já está aqui celebrando o primeiro cliente que chega, né? Com certeza, nossa primeira cliente. Se bem que ontem na obra você já recebeu algumas pessoas por aqui. É, umas quatro pessoas por aqui apareceram ontem na obra, não deu para eu dar todo o atendimento, mas pedimos para que voltasse hoje, para que a gente pudesse dar aquele atendimento perfeito, como é o nosso padrão, né. Então hoje a loja já está funcionando, já pode vir funcionar. Esse é o nosso empresário aí, nosso amigo Diego. E a gente está muito feliz em poder estar aqui, só aguardando a visita das pessoas, para que a gente possa fazer um trabalho excelente aqui na cidade. Vamos falar da importância de se ter um plano de saúde. Hoje cada vez fica mais difícil, Alessandro, a gente contar com aquilo que é público por conta da longa fila de espera, e às vezes não tem especialista, e aí no dia combinado o cara não foi, e marca para a semana que vem e tal. E o plano de saúde, apesar das dificuldades também que às vezes encontram por conta da sobrecarga de muita gente, mas ainda é uma segurança, né. Fala um pouquinho da importância de se ter hoje um plano de saúde. É, a importância porque a saúde hoje em dia é o principal, né, na vida do ser humano. Então, como a gente não pode contar com a saúde pública, que infelizmente vai de mal a pior, a gente tem que botar como prioridade da nossa família a saúde, né. Então o plano de saúde, a gente, como trabalha com todas as operadoras, a gente tem sempre a melhor opção para o cliente. E como o plano de saúde é tabelado, a gente consegue buscar atender o cliente dentro do orçamento, que não vai ficar pesado, e que o cliente consiga ter um atendimento. Tanto na cidade, como fora da cidade, nos bairros próximos, de médicos, laboratórios, hospitais, os planos de saúde. Vai ter sempre algum que consiga entrar no orçamento do cliente, ou da família. A gente faz plano empresarial, que se essa pessoa tiver um CNPJ, fique em média mais 30% mais em conta do que um plano individual. Desculpa fazer igual o Faustão aqui e te interromper, mas assim, eu queria que você desse uma explicação para a gente, para a galera que está em casa, o plano de saúde individual, família, empresarial, qual a diferença disso e qual a vantagem. Porque às vezes a pessoa quer fazer um plano para ele, mas tem esposa, tem filho e tal, e às vezes vale a pena você fazer o família, né. Com certeza. Fala um pouquinho para a gente desse diferencial para cada um desses modelos. Com certeza. Nós trabalhamos com todos aqui na nossa loja, né, com individual, familiar e empresarial. O individual, quando o cliente, no caso são tabelados de plano de saúde por idade, né, tanto o individual como o familiar, às vezes para o filho, para a esposa, tem um valor mais em conta quando faz um plano individual. E principalmente quando o plano empresarial, que o cliente tiver um CNPJ, um microempreendedor individual, o plano fica mais em conta. A partir de duas vidas, já pode fazer um plano empresarial, com MEI, com contrato social. E o plano fica mais em conta. Além do reajuste anual ser menor, em média, o plano é 30% mais em conta no empresarial. Então, tem sempre uma operadora. A gente trabalha com todas. Zona Média, Mil, Golden, Sul América, Sim Saúde. Vai ter sempre uma operadora que dê uma cobertura boa e que fique num valor acessível para o cliente. Tanto no individual, familiar ou empresarial. Entendeu, Flávio? Alessandro, as corretoras de seguro de veículos, por exemplo, eu acho uma mão na roda porque é o cara que vai se aborrecer por você. Na hora que você precisa bater o carro, tem um acidente, tem um negócio, é o cara que vai se estressar no seu lugar e você fica tranquilo. Acontece isso também na corretora de planos de saúde? Deixo também essa responsabilidade de... Às vezes, alguns problemas que você encontra com o plano, de autorização de alguma coisa e tal, funciona. Isso, essas dificuldades. É mais ou menos essa a proposta também de uma corretora de planos de saúde? Com certeza. A nossa corretora é uma das maiores do mercado e justamente por isso, porque a gente tem um atendimento que a gente não faz só a venda. A gente faz também o pós-venda, que é o que é mais importante para o cliente. Porque hoje em dia as pessoas não têm tempo, né? A pessoa, você paga um seguro de carro, como você falou, ou um seguro de saúde, e se tiver qualquer empecilho que tiver de fatura, carteirinha ou alguma autorização, como você bem falou, tudo isso a gente vai tratar para o cliente. O cliente, ele não vai se preocupar. Qualquer problema que tiver, ele vai ligar para mim, vai ligar para minha esposa ou para um de nossos funcionários, para a loja, e a gente vai resolver toda essa parte burocrática, essa parte para que o cliente consiga ficar tranquilo e não ter problema com o atendimento dele. Então, esse trabalho a gente faz com excelência e assim que os clientes estiverem conhecendo, principalmente na cidade de Rio Bonito, é uma referência que a gente vai ser no atendimento, antes e depois do plano que o cliente contratar. Entendeu, Cláudio? Minha gente, Bragança, corretora de planos de saúde, inaugurando hoje aqui em Rio Bonito, aqui na esquina da rua Doutor Matos, com a Major Bezerra Cavalcante, aqui no Sinal de Trânsito, né? O amigo Francisco Carlos Viana passa por aqui, cumprimentando a Kelly, né? Você e seu esposo, né? Recado para você aqui, Kelly, chega para cá, né? Meu amigo, meu amigo Carlinho, abraço para você, Carlinho, está ele ali falando, cumprimentando você e seu esposo, pelo empreendimento, obrigado por investir e acreditar em nossa cidade, diz ali ele no comentário dele, né? Esperamos a sua visita aqui. Na minha página já tem um comentário lá também da minha amiga Vatuza, lá da Caixa d'Água. Ah, minha amiga também. Cumprimentando você. Ah, legal. Manda um abraço para essa galera e convida a rapaziada a vir para cá, Kelly. Gente, olha, um abraço para vocês. A gente está inaugurando aqui hoje, né? Mas é para prestar o melhor serviço para vocês. Para essa cidade que também é minha, né? A cidade que eu gosto muito. Eu já vim de fora para atender os clientes aqui, né? Já saía de lá de Niterói para vir atender os clientes aqui. Então, eu já, muito antes do serviço, a gente já enxergava a necessidade de ter esse serviço na nossa cidade. E vai ser um prazer atender vocês. Vai ser um prazer ter vocês aqui na minha loja. Tá bom? Espero por vocês. Grande beijo. Obrigada, galerinha, que está mandando aí na live. Obrigada. Beijo. Não vai embora não, Kelly. Não vai embora não. Ela está se despedindo ou não? Eu não liberei ela ainda ou está indo embora? Por quê? Não vai embora o tempo aqui. Eu queria que vocês falassem do funcionamento aqui, como é que vai ser de segunda a sábado e tal. Tem um telefone que ligue, né? O Alessandro já falou ainda agora do site aqui, mas vamos repetir para a galera aí. Então, o nosso site é www.bragançacorretora.com.br E o telefone é 2734-1376. Tá? Pode ligar, se quiser ligar para fazer algo. Se não puder vir para fazer a cotação, pode ligar, que a gente vai estar aqui para atender vocês. O funcionamento é de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta vai ser de nove às dezoito. E sábado, de nove até duas horas. Tá bom? Então, precisando, só vim aqui ou ligar. Mas venha logo, tá? Não demora não, porque a saúde não pode esperar. Não é isso, Flávio? E aí, gente, a gente está aqui na Bragança, corretora de planos de saúde, inaugurando hoje. Tá liberada, Kelly. E... A gente está aqui acompanhando a inauguração, né? Faça plano de vir por aqui. Deixa eu ir ali fora. Abre a porta para mim aqui, meu amigo. Vamos ali fora para a galera se situar onde que é a loja, né? Na animação aqui, meu amigo DJ Class. DJ, dá um abraço para a galera aí. Fala, rapaziada do Facebook aí, com o meu amigo Flávio Azevedo. Estamos aí inaugurando mais um apreendimento em Rio Bonito, né? A Bragança, a corretora. E o Rio Bonito precisa disso. Oportunidade, precisa... Bacana quando a galera investe na cidade, né? Com certeza, com certeza. Isso que é importante. Isso tudo gera emprego, gera renda para a população. E o dinheiro gira, né? Isso é muito importante. Bacana. Estou aqui fazendo a minha parte, né? Ganhando um cascalhozinho também. Que eu não sou bobo nem nada. Bacana, Flávio. Muito bom mesmo. Legal, legal, legal. Minha gente, fica aqui, olha. Vou mostrar para você aqui. Deixa eu dar um giro aqui. Centro de Rio Bonito. Estou na rua Doutor Matos, né? Olha ali a saída da rodoviária. É aqui que funciona a Bragança, a corretora de planos de saúde, né? Estou especificamente aqui na rua Doutor Matos, né? Para a galera que quer saber... Tudo bom, Diana? Para a galera que quer saber onde funciona a loja. Exatamente aqui naquele semáforo apagado, né? Aliás, o meu amigo DJ Class... O meu amigo DJ Class... Está aqui na frente da loja aqui fazendo a locução aqui da inauguração, animando aqui o ambiente. E está vendo aqui nesse espaço como que os nossos motoristas são ases do volante, né? Rapaz, estou aqui desde as 10 da manhã. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Parada aqui é complicada. Esse cruzamento aqui... Eu acho que os anjos da guarda, todo mundo está reunido só aqui nesse ambiente aqui. Porque o que eu tenho de barbeira em Rio Bonito é uma coisa absurda. E sem contar que isso aqui é uma vergonha, né, gente? É verdade. Esse é meu amigo DJ Class, né? E a gente está aqui então, minha gente, a Bragança, corretoras de plano de saúde, fica aqui. Rua Doutor Matos, Rua Doutor Matos, fachada da loja aqui para você, ó, está bem bacana. Aqui onde era a loja que vendia açaí, Rua Doutor Matos, quase na esquina aqui com a Major Bezerra Cavalcante, né? Na saída da rodoviária, né? Então vem pra cá, vem fazer aqui a sua cotação, plano de saúde, é um negócio bem bacana. A Alessandra, o Alessandro e a Kelly estão aqui para receber você, né? E vamos, estamos aqui acompanhando essa inauguração aqui. Sejam sempre muito bem-vindos, né? Tem uma moça aqui muito simpática, a gente vai conversar com ela aqui agora. Vem cá, minha amiga, fica de pé aqui para falar comigo. Seu nome é? Flávia. Aí, Flávia e Flávio, né? Flávia Azevedo e Flávia, tá aqui. Flávia, fala da importância de ter um plano de saúde hoje. Muito importante. A gente está passando por uma crise hoje no país que, infelizmente, é uma vergonha à nossa saúde. E o plano acabou se tornando um acessório, não um acessório, mas um mal necessário. Porque a gente tem que buscar um melhor atendimento, um melhor atendimento. Você tem que ter hoje um suporte, não só hospitalar, mas médico também. E o melhor lugar que vocês vão achar vai ser aqui em Ribonito, na Bragança Corretora. Nossos amigos de trabalho, a Kelly e o Alessandro. Pessoas especiais, totalmente qualificados para atender todos vocês. Então, vem aqui para a Bragança Corretoras para achar o seu plano de saúde. Com certeza que eles vão estar aqui para receber e achar a melhor proposta para vocês. Minha gente, quando alguém com o nome de Flávio fala alguma coisa, vocês podem acreditar. Entendeu? Obrigado, Flávio, aqui pela sua atenção. Vamos conversar aqui com dois rapazes simpáticos que estão aqui também. Esse rapaz de olhar expressivo. Como é que é o seu nome? Leandro. Esse é o Leandro, esse meu amigo de olhar expressivo aqui, simpático. O Leandro vai conversar conosco. Leandro, fala também da importância de um plano de saúde hoje. E quais são as qualidades e boa prestação de serviço que a clientela vai encontrar aqui na Bragança Corretora? Bom dia para todos. O plano de saúde hoje é muito importante porque a gente está com uma deficiência muito grande na saúde pública. E infelizmente a gente tem que correr atrás de outras alternativas. E com isso o plano de saúde veio aí para suprir essa deficiência que está tendo na saúde pública. E com certeza aqui em Rio Bonito, com a loja aí da Bragança Corretora, nossos amigos Kelly e Alessandro, vocês vão ter um bom atendimento e eles vão indicar o melhor plano de saúde para vocês. Vem aqui, façam uma visita sem compromisso, peçam uma cotação por telefone, que vocês vão ser bem atendidos. Um bom dia para todos. Vamos conversar aqui com a mãe da Kelly, minha antiga vizinha de Serra do Sambê. É. Deixa eu passar para o lado de cá. O seu nome é? Mar Lúcio. Mar Lúcio vai conversar conosco aqui. Mãe da minha amiga Kelly Bragança. Fala da importância de você ter um plano de saúde hoje e da alegria de ver sua filha criando esse espaço aqui em Rio Bonito, investindo na nossa cidade. Parabéns pela filhota. Parabéns mesmo. Muito, muito, muito. Os meus filhotes, né? Aqueles ali, é meu germo, mas é filho mesmo, do coração que eu adotei. E assim, eles são muito guerreiros. Vocês vão ver como eles são carinhosos para atender, são atenciosos, entendeu? Tanto por telefone, como pessoalmente. E eles estão aqui para a importância do plano de saúde. Nossa, você, né Flávio, sabe a cidade como está na saúde. Então, não é só aqui. Tem muito lugar também que não está legal a saúde. Então, o plano de saúde é fundamental. Eu não sei que Seres Mísseis não fosse o plano de saúde. A verdade é essa, né? E eu quero parabenizar meus filhotes pelo sucesso, que é um sucesso, vai ser um sucesso. Já deu tudo certo. Parabenizar eles, são muito guerreiros. E eu tenho muito orgulho dos meus filhotes. Tá? Tá aí, minha gente. Da Serra do Sambi para o mundo. Minha amiga Kelly Bragança. E eu quero agradecer você que está nos acompanhando aí. Kelly, vamos fechar aqui. Rose? Falta você falar comigo, Rose. Vem cá, Rose. Vem cá, vem cá, Rose. O pessoal quer conhecer Rose. Olá. Um vestido aqui da marca Prada, italiano, né? Chegamos lá um dia. Fala da Bragança Corretora. Qual a vantagem do Rio Bonitense e os meus amigos de Tanguá, Silva Jardim e região, vir para cá, fazer o seu plano de saúde? Então, bom, na realidade, vocês ganharam um presente. Um presente que é o casal empreendedor, o Alessandro e a Kelly, que estão disponibilizando agora o tempo deles para atendê-los. E certamente vocês vão ser atendidos com excelência, que é o que eles sabem fazer. Vocês estão seguros, né? Porque trabalhar com seguro, com plano de saúde, é uma coisa que tem uma grande importância para a sociedade. E eles estão vindo aqui trazer um grande contribuição para a sociedade. E vai fazer como ele sabe fazer muito bem, com excelência. Obrigado. Vai, vai, vai para antes. Valeu, Rosi. Obrigado. Kelly, chega para cá. Minha gente, estamos aqui então, para você que está chegando agora na Bragança Corretora de Planos de Saúde, Centro de Rio Bonito, inaugurando aqui esse espaço bem bacana, apolhedor. Já tem cliente entrando na loja aqui. Meu amigo Alessandro já está ali, ó, apostos ali no plantão para receber a galera. A Kelly botou ele para trabalhar, porque alguém tem que trabalhar nessa casa. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né, Kelly? As contas estão aí para pagar, então vamos lá, vamos vender plano, Alessandro. Kelly, foi um prazer estar aqui hoje. Quero cumprimentar você, Alessandro, pelo empreendimento, por acreditar na cidade. A gente sabe que não só Rio Bonito, mas o país atravessa um momento complicado. Mas a gente ainda encontra brasileiros que acreditam no nosso país. Então, aqui no centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, número cento e vinte e nove. Cento e vinte e nove, na antiga lojinha de açaí, pessoal. Quase na esquina aqui, no semáforo apagado aqui, no centro de Rio Bonito. Na esquina aqui da Doutor Matos com a Major Bezerra Cavalcante, né? E Kelly está aqui com Alessandro e com propostas excelentes para você. A galera está passando por aqui. Abraço aos amigos que estão nos acompanhando aí nesse papo, né? Kelly, mais uma vez vamos falar aqui para a galera as vantagens de passar por aqui, telefone, mídia social, site. Isso mesmo, gente. O telefone é 2734-1376, tá? Se alguém quiser ligar, se não estiver podendo ouvir na hora, ligar para saber o valor. Os valores, eles são tabelados por faixa etária. O convênio que você escolher, ele vai ser o valor, vai ser tabelado. Vai depender da idade da pessoa, né? Isso até é bom esclarecer para as pessoas, porque as pessoas, de repente, pensam que plano de saúde é uma coisa que dá para você angariar preço. Não dá. O plano que você escolher, ele tem que ser o mesmo valor, independente do lugar onde você vai fazer. O que vai depender é a sua idade e o plano que você está escolhendo, né? Mas é uma coisa que é tabelado. Então, assim, a gente está vindo para prestar esse serviço, para atender o povo rio bonitense, que não tem esse serviço no momento, né? O povo rio bonitense não tem. E é muito ruim você fazer com uma pessoa de outra cidade e não ter uma referência. Precisar de um problema para resolver e não ter como resolver esse problema, né? Ter que sair da cidade, né? Ter que ir para Niterói. Então, a gente está aqui para isso. O site é www.bragança.com.br www.bragança.com.br Acessa lá que você vai ter mais informação também, né? Tá bom? E vem, a gente está esperando vocês aqui para atender vocês de braços abertos, tá? É isso. Sou muito boa nessas coisas não, mas é isso. Não, está show de bola. Obrigado, Kelly. Obrigada. Minha gente, então vamos fechando por aqui o nosso papo, né? Aqui na Bragança Corretora de Planos de Saúde. A gente está aqui prestigiando essa inauguração. Cumprimentando a Kelly, cumprimentando o Alessandro e toda a equipe que existe por trás deles. E é um serviço que chega na cidade e que vai ser bem bacana porque desde a saída do escritório da Unimed ali, da subida do hospital, né? Da rua ali a João Carmo, né? Ficou muito complicada essa questão de plano de saúde, né? E agora a corretora de plano de saúde aqui, a Kelly Bragança, né? Juntamente com o Alessandro, vamos fazer aqui uma prestação de serviço bem bacana pra população de Rio Bonito. Então vem pra cá, centro da cidade, aqui na esquina da Doutor Matos com a Major Biserga. Na saída da rodoviária, onde tínhamos aqui uma lojinha de açaí, agora tem esse escritório aqui bem bacana, bem preparado, pra atender você com muito conforto, com muita tranquilidade. Rapaziada por aqui, já teve várias pessoas hoje aqui, conversaram conosco. Falta apenas você chegar aqui agora pra bater um papo aqui com o pessoal da Kelly, da Bragança Corretora de Seguros, né? A Kelly é a nossa amiga aqui, Bragança Corretora de Seguros. Vem pra cá, faça uma cotação, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Fica aqui essa nossa transmissão, encerro por aqui, agradecendo os amigos que estão nos prestigiando, abraço a todos, beijo no coração da galera que tá sempre nos acompanhando aí, né? Sucesso. E eu quero agradecer aqui o carinho, o respeito, a confiança da Bragança Corretora de Planos de Saúde, que nos convidou pra estarmos aqui nessa manhã ajudando a divulgar, ajudando a trabalhar a imagem aqui da Bragança Corretora de Seguros. E você que está nos prestigiando, obrigado pelo carinho. Daqui a pouco eu volto, viu pessoal? No programa Flávia Azevedo, a partir de uma hora, lá na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense. Hoje, 4 de outubro de 2018, estamos aqui no centro de Rio Bonito, prestigiando a inauguração da Bragança Corretora de Planos de Saúde. Venha pra cá, faça uma visita, eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu minha gente, abraço grande, tudo de bom. Beijo no coração de todos aí e até qualquer hora. Valeu. O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O GRAM oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o GRAM Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada, para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAM Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região. Em Rio Bonito, em dois endereços. Na Avenida Sede de Maio, número 50, sala 302. E na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, três endereços. Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí. Na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab. E em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM, na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial. Sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca apresa pela qualidade dos seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou alacarte, o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente, das 11 às 16 horas e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Viver Média. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais, equipamentos de ponta. Viver Média é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Média está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Viver Média. Participe do show de prêmios que a Terefrutas Rio Bonito está preparando para o Dia das Crianças. Nas compras acima de R$ 30,00, preencha o cupom com o nome da criança que você quer que seja sorteada e concorra a três bicicletas, três skates e três patinetes. O sorteio vai rolar no Dia das Crianças e seu filho não pode ficar de fora. A Terefrutas Rio Bonito já embarcou no sonho da meninada e está programando atrações para garotada e distribuição de guloseimas. Na Terefrutas Rio Bonito você encontra verduras, frutas e legumes fresquinhos direto do produtor. Confira os produtos da padaria e o melhor frango assado da cidade. Venha conferir os nossos preços e o tradicional bom atendimento. No centro de Rio Bonito, na rua 15 de novembro, número 226 e 228. Terefrutas Rio Bonito. Telefone 2734-3126. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária é de confiança, avaliação justa e precisa. Não perca tempo, você encontra GEM Imóveis na rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. Essa é a minha prima Júlia. Veio pedir pra tomar banho aqui em casa. E sabe por quê? Porque ela é teimosa demais. Já falei com ela um montão de vezes. Fecha a torneira! E ela não toma jeito. Vai lavar a calçada? Fecha a torneira. Vai escolar os dentes? Fecha a torneira. E a Júlia não me ouviu. Eu sei que tem muita gente por aí que faz igualzinho a ela. Gente que só aprende quando falta. O desperdício é uma das principais causas da falta de água em vários lugares. Aqui no Brasil, cerca de 40% da água tratada é desperdiçada. Desligue o chuveiro! É por isso que aqui em casa eu não dou bobeira. Tô sempre de olho. Principalmente quando a Júlia vem aqui. Eu no Mundo. Uma campanha do Lona na Lua. Em parceria com a Amperge e a InterTV. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734 1656. De terça a domingo, o Boteco do Miranda recebe você e sua família num dos ambientes mais aconchegantes da cidade. Pizzas, tira gosto, comida de boteco, chope e cerveja na temperatura certa é no Boteco do Miranda, onde você encontra excelente serviço de entrega. No centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, número 348. Nos fins de semana, música ao vivo e sempre à sua disposição, o tradicional atendimento. Telefone 2734 5061. Boteco do Miranda. Venha conferir. Cravado na Serra do Sambê, em seis alqueires de Mata Atlântica Preservada, no Instituto Flor do Amanhecer, oferece atividades de recuperação e regenerativa. Spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, bioressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias da Ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quileangrafia, cursos de eneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping, o Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700 na Bela Vista, em Rio Bonito, o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766, Instituto Flor do Amanhecer. Bom dia, foi aqui que pediram o gás? Foi. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-7202-67 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR-Petrobras, pode confiar, é Liqui Gás. Se tem um lacre verde da BR-Petrobras, pode confiar, é Liqui Gás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocambole, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimeche, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimeche. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia. Cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil. Funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. Telefone 981970459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Rádio Jornal 1340, nossa voz. Sua voz. Sintonia total com o Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM. Leste Fluminense. É um prazer grande estarmos aqui com as notícias de Rio Bonito e região, para os amigos que estão sempre nos acompanhando por aqui. Eu queria aproveitar a oportunidade para conversar com você, que está sempre ligado aí na nossa programação, sobre um assunto muito curioso. Ontem eu fiz algumas ponderações, algumas reflexões, postei no Facebook, coloquei no meu blog e tal. O negócio está dando confusão. Até agora eu nunca fiz uma postagem no Facebook que gerasse tamanha repercussão entre os internautas, a galera que segue as minhas mídias e tal. Eu queria aproveitar a oportunidade para conversar com você sobre esse assunto, sobre esse assunto aqui no nosso programa, no nosso programa Flávio Azevedo. Um beijo para os amigos que estão aí, as amigas que estão ligadas no nosso programa. É um sucesso grande. E o personagem que eu quero tratar aqui agora com você, que está ligado aí na nossa programação, se chama Jair Bolsonaro. Bolsonaro atualmente está dividindo as opiniões e é um assunto. Você fala Bolsonaro, as pessoas logo param para prestar atenção. Quem não gosta do cara e quem gosta do sujeito, isso fica muito nítido. Jair Bolsonaro é o nome do momento e tudo caminha, se realmente as coisas acontecerem do jeito que está indo, tudo caminha para o Jair Bolsonaro ser o próximo presidente da república. Mas eu gostaria de discutir algumas questões com os amigos que estão sempre nos prestigiando. As reflexões que eu postei ontem, elas têm por nome o fenômeno Jair Messias Bolsonaro ou o fenômeno Bolsonaro. É inacreditável, minha gente, que um candidato a presidente da república, um candidato a presidente da república, disputando agora as eleições de 2018, de um partido nanico, sem tempo de TV, que na maior parte da campanha esteve hospitalizado, que usa o discurso conservador, severo e nada politicamente correto, esteja garantido no segundo turno das eleições e com chances reais de levar a disputa ainda no primeiro turno. Enquanto parte da população esperneia diante do cenário apontado pelas pesquisas, fazem passeatas e manifestações contra o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, minha gente, eu prefiro analisar as causas daquilo que eu chamo de fenômeno Bolsonaro. Eu gosto desse nome, fenômeno Bolsonaro. Uns falam em descrença, outros em desespero. Há quem culpe a educação, há quem culpe o voto da revolta. E aqui eu quero fazer uma parada, e me permitam usar aqui o termo do Ciro Gomes, uma nota de rodapé, é sobre esse quesito que eu gostaria de estacionar. As minhas reflexões, esse voto da revolta. Com o que exatamente boa parte da sociedade está revoltada? Eu gosto sempre de perguntar isso. Que fatos e fatores levaram tantas pessoas a se revoltar? Há quem aponte a corrupção, outros citam a violência, Há quem destaque o porte de arma. Minha gente, o fenômeno Bolsonaro é sustentado sobre esses pilares, mas a tradição, os usos e costumes são os seus pilares principais. A crença em Deus, a valorização da família, palavras muito utilizadas pelo presidenciário, são as torres de sustentação do fenômeno Bolsonaro. Eu arrisco dizer que 70% do eleitorado do capitão da reserva não é exatamente eleitor Bolsonaro. Eu gosto sempre de falar isso para as pessoas. Tem muita gente que está votando em Bolsonaro, gostaria de votar em uma outra pessoa, em um outro nome. Mas, na atual conjuntura, no atual momento, o nome que aparece, que consegue juntar isso aí que eu estou falando, é o nome do Bolsonaro. É um fato que a gente consegue perceber. Poucos estão preocupados com a acusação de fascistas, porque Bolsonaro conseguiu materializar em seus projetos valores morais que muitos julgavam extintos. Mas, na verdade, esses valores morais estavam apenas adormecidos. Ao contrário do que se pensa, corrupção e violência apenas imolduram a tela onde os pensamentos tradicionais e conservadores se misturam para formar uma pintura que está diante de nós. A mídia e as minorias são menores e, por isso, são barulhentas, porque a mídia está do lado delas, não percebem que a maior parte da sociedade é conservadora, é tradicional e discorda de tudo aquilo que tem invadido as programações de TV a qualquer hora do dia ou da noite, sobre o argumento de que as liberdades individuais precisam ser respeitadas. Corrupção sempre houve. Violência existe desde a criação do mundo. Mas nunca na história desse país, parafraseando aquele ex-presidente conhecido, nunca na história desse país os conteúdos de novelas e séries foram tão erotizados. A questão da sexualidade e gênero expostos na grade televisiva em músicas e textos não agrada a maior parte da sociedade. Por mais que muitos tenham no seu íntimo uma boa dose de perversão e devassidão, o conservadorismo faz com que sejam contrários à exposição daquilo que praticam em segredo. Há quem classifique essa postura como século XIX. Outros discordarão com veemência dessa narrativa que eu apresento nessa oportunidade. Alguns irão discordar, embora no íntimo concordem com essas reflexões que faço aqui nesse momento. E a gente, a situação é tão complexa que tanto quem integra o grupo libertário quanto quem está no grupo dos conservadores se recusam o tempo todo a pensar neste tema, porque ambos ficam constrangidos quando olham para o próprio umbigo e enxergam um libertino ou um carola. Isso fica muito nítido também. Diante desse cenário que ambos os grupos preferem deixar trancafiado, o melhor a fazer é bancar o desentendido, culpar o PT, o Partido dos Trabalhadores, pela bagunça que impera no país e não reconhecer que a sociedade é conservadora, é tradicional e frontalmente contrária ao que se convencionou chamar de liberdades individuais. O deputado Jair Bolsonaro fez uma aposta. Ele conseguiu identificar esse cenário, passou a pregar aquilo que a maioria conservadora quer ouvir, fez o grupo que nutre valores tradicionais, ter ojeriza pelos libertários e de pé sobre esse cenário e esses pilares pode chegar despretensiosamente à presidência do Brasil. Minha gente, eu não estou aqui pregando o voto contra ou a favor ao glorioso Bolsonaro, contra ou a favor ao Haddad, ao Ciro Gomes, à Marina, ao Meirelles, ao Cabo Daciolo, ao Emael, seja lá quem for. Eu estou apenas apresentando aqui para os amigos que estão ligados no programa, Flávio Azevedo, algumas reflexões daquilo que eu entendo que formam e forjam esse fenômeno chamado Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, na entrevista que concede ao Augusto Nunes, ele diz, Augusto, eu não sei como é que pode. Eu tenho um partido muito pequeno, não tenho tempo de TV, mas a minha pregação, o meu movimento, ganhou uma visibilidade tamanha que eu não sei como é que está isso. Foram as colocações do Jair Bolsonaro na primeira entrevista que concedeu ainda no hospital, quando se recuperava da facada que tomou. Então, minha gente, eu gostaria de trazer essas reflexões para você, que está ligado aí no nosso programa, você que sempre se pergunta, você que sempre se pergunta, como assim? E realmente é um fenômeno. Eu quero discordar com veemência daqueles que usam o termo mito para classificar o Bolsonaro. De mito, o Bolsonaro não tem nada, mas fenômeno é uma palavra que nós podemos utilizar, sim. O Bolsonaro nunca teve grande visibilidade, o Bolsonaro, quando começa a aparecer na mídia, era para tomar porrada por conta da fala dele incisiva, incisiva nessa questão que chamam de machista, e o pessoal que é do Bolsonaro acaba fazendo uma brincadeira, dizendo que o Bolsonaro é acusado de ser machista, esquentista, ciclista, tudo que tem lista, dentista, que não sei o que mais e tal. Mas o Bolsonaro, quando ele aparece na mídia, é para ser esculachado, é para ser desconstruído. E o Bolsonaro consegue driblar tudo isso. E, por incrível que pareça, a prova de que o cara é um fenômeno, exatamente no fim de semana em que sai às ruas uma manifestação de mulheres contra a candidatura do Bolsonaro, é exatamente a semana que as pesquisas apontam um crescimento importante na campanha do Bolsonaro e em cenários, em cidadelas, onde os grupos de esquerda eram maiores. Na semana do movimento Ele Não, que é um movimento criado contra o Bolsonaro, o Bolsonaro cresce na preferência entre as mulheres, cresce na preferência no Nordeste, uma cidadela muito fortificada do PT, e o Bolsonaro vai derrubando, vai derrubando uma série de barreiras que estão à sua frente. Volto a dizer, não estou aqui pregando o voto ou não voto no Bolsonaro. Nós estamos fazendo aqui uma análise de um fenômeno, minha gente. É um fenômeno. O cara tem um partideco, tem cinco segundos de televisão, a campanha dele está toda sendo feita nas mídias sociais, no Facebook. O cara tomou uma facada lá em 6 de setembro e passou quase dos 45 dias de campanha, ele passou 30 hospitalizado, não podendo estar na rua, não podendo estar fazendo a sua campanha. Há quem acha que isso foi bom para ele, outros acham que é ruim. Eu particularmente acho que é ruim você não poder fazer a sua campanha, não poder sair à rua, estar hospitalizado. Em qualquer campanha da história, você não ir à rua, não poder fazer campanha porque está trabalhando, porque está doente ou porque teve um problema, representa que você vai perder a eleição. No caso do Bolsonaro, não. No caso do Bolsonaro, esse fator deu a ele ainda mais visibilidade e ele cresceu ainda mais avassaladoramente sobre os adversários e com uma grande imprensa, com artistas de peso contra ele e assim com acusações muito fortes sobre ele da questão do machismo, de ser contra as mulheres e tal. Agora apareceu aí o vice do Bolsonaro falando contra o 13º. Não tem ninguém prestando atenção nisso, minha gente. O fenomenal dessa história é que a gente percebe que não tem ninguém prestando atenção nessas armadilhas, nessas pegadinhas que se coloca diante do Bolsonaro e a cada porrada que o cara toma na hora que a pesquisa vem para a rua e as pesquisas não são favoráveis ao Bolsonaro. Desculpa, meus amigos, as pesquisas, elas não são favoráveis a Bolsonaro. Tanto não são que eu nunca vi tanta pesquisa. É a primeira vez numa corrida eleitoral que se faz pesquisa todo dia. A próxima, que sai agora no sábado, que é a última, vão pesquisar 17 mil pessoas o Ibope e tem muita gente que discorda e desconfia dos institutos de pesquisa. Eu também tenho o meu pé atrás, mas mesmo nesses institutos de pesquisa que a gente percebe que por vezes tenta trazer números ali que desanimem o crescimento do Bolsonaro é evidente. Então não se pode classificar esse cara como outra palavra que não seja um fenômeno. Mas não é só o Bolsonaro porque ele sozinho não significa porcaria nenhuma. O fenômeno do Bolsonaro envolve não só a figura do Bolsonaro como também o seu eleitorado, os seus simpatizantes. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre isso. Eu quando trago essas palavras aqui, essas reflexões aqui, a minha pretensão é discutirmos, analisarmos, pensarmos que fenômeno é esse. Eu estou vendo a esquerda raivosa, a mesma direita raivosa que nós sempre criticamos e reclamamos dela, eu vejo hoje a esquerda assumindo esse papel, a esquerda com esse papel de aparecer raivosa em alguns momentos desequilibrada. Os extremos estão muito extremados, usando aqui uma redundância para os amigos poderem entender. os extremos estão muito extremados. Tudo aquilo que a esquerda acusava a direita de ser radical, de ser assim, de ser assado, está acontecendo na esquerda, no outro lado. E o centro, por incrível que pareça, está morto, sepultado, com lideranças inócuas que não fizeram diferença e não despertaram o mínimo de atenção dos eleitores dos eleitores de maneira geral. E agora, na última campanha, no último debate de terça-feira, inúmeros candidatos a governador já começaram no debate dar sinais de que estão migrando para o Bolsonaro. Eu vim agora acompanhando o comentário na rádio CBN e um grupo de economistas discutindo quando vinha para a emissora, estava ouvindo o comentário de economia e os comentaristas estavam dizendo que o mercado já assimilou a vitória do Bolsonaro e o que ele sinaliza como caminhos para a economia o mercado já achou interessante e quando se fala em vitória de Bolsonaro o dólar cai, quando se fala em vitória do Haddad o dólar sobe e aí quem mexe com essa coisa da economia já também está todo mundo migrando para o Jair Bolsonaro. E a gente é algo assim fenomenal. Vejo algumas pessoas comparando a história do Bolsonaro ao Fernando Collor e realmente nós estamos num cenário muito similar ao de 1989 quando o fenômeno Collor de Melo apareceu gatinho bonitinho muitas meninas votando no Collor porque ele era um pão como diziam as meninas cansei de escutar minha mãe minhas tias e as mulheres que viviam ao meu entorno eu tinha 15, 16 anos naquele tempo do Collor ali em 1989 e cansei de ver as meninas dizendo que ia votar no Collor porque ele era bonitinho e a gente o Jair Bolsonaro está longe de ser bonito então já tem aí uma desconstrução daquele momento agora o cenário de desencanto o cenário de desespero o Brasil economicamente ele está melhor a democracia está melhor do que em 1989 embora nós tenhamos um cenário parecido de desesperança e um cenário político muito muito conturbado de descrença os políticos estão num momento muito ruim em termos de credibilidade mas o Brasil hoje ele é mais equilibrado do que em 1989 e o Bolsonaro não é o Fernando Collor ele não é bonitinho ele não tem uma fala o Fernando Collor é um excelente orador o Bolsonaro não é um bom orador ele não é bom em concatenar as ideias então os fenômenos que sustentam Jair Bolsonaro são outros e estão dentro da questão moral dentro da questão comportamental nossa a sociedade conseguiu materializar no Jair Bolsonaro esses valores da família de Deus e ontem o meu amigo Márcio que mora em São Paulo é aqui de Rio Bonito mas mora em São Paulo ele fez um comentário interessante na minha postagem no Facebook disse ele Flávio ainda tem a questão do patriotismo falei Márcio essa eu não coloquei intencionalmente porque sinceramente o brasileiro não é patriota para dizer a verdade o brasileiro tem até vergonha de ser patriota o brasileiro ele só estampa o verde e amarelo e a sua bandeira em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo aí todo mundo se pinta de verde e amarelo por conta da paixão pelo futebol e não pela paixão pelo Brasil uma das missões do Jair Bolsonaro é pregar a questão do patriotismo então na minha leitura eu coloco apenas a palavra Deus e a nossa sociedade ela é cristã seja católica seja evangélica mas a maior parte da nossa sociedade é cristã e situações que confrontam com os valores religiosos vai ser nesse momento rotulada como coisa ruim é isso minha gente não estou aqui pregando contra os agnósticos os ateus etc mas está em alta os valores cristãos você pode discordar pode não gostar mas o que está em alta são os valores cristãos ali atrás estava em baixa os valores cristãos eu sou de um tempo em que a bíblia era escondida quando você ia para a igreja as pessoas tinham vergonha de mostrar a bíblia hoje até os católicos ao irem à missa carregam suas bíblias não existe vergonha alguma pelo contrário existe uma tranquilidade um orgulho em estou indo aonde estou indo à missa e lá vai o cara com a bíblia ostentando o crucifixo dele levando os seus os seus sinais de que ele é um católico praticante a mesma coisa acontece com os evangélicos de maneira geral ah mas isso é fanatismo mas isso não interessa o que está em alta hoje são é a questão do cristianismo não adianta remar contra isso porque essa é a realidade e o Bolsonaro conseguiu puxar para ele esse esse olhar o outro é a questão da família dos valores familiares a sociedade compreendeu talvez de maneira equivocada talvez um pouco tarde que todo esse cenário de violência que está diante de nós que todo esse cenário de intolerância que está diante de nós que esse esse flagelo das drogas e outras coisas mais que envolvem a questão da sexualidade das liberdades individuais tudo isso acabou se se acontecendo do jeito que está por falta da família pela ausência da família e o Bolsonaro consegue puxar para a sua lógica de de ação de pensamento de campanha esses valores e quando se pensava que apenas os caretas e carolas valorizavam os valores religiosos e da família Bolsonaro conseguiu tirar todo mundo do armário usando aqui um jargão que se envolve quando a questão da pessoa quando assume a homossexualidade o cara fala saiu do armário o povo que nutria os seus valores religiosos de família tradicionais Bolsonaro fez essa galera sair do armário e quando esse povo sai do armário e se encontra do lado de fora do armário eles percebem que eles são muito maiores do que a minoria que defende outros valores defende a questão das liberdades o sexo livre essa coisa toda do aborto das drogas etc e tal e por que essa minoria é mais barulhenta porque a mídia a mídia brasileira tem um perfil de esquerda boa parte dos jornalistas são de esquerda são comunistas são ateus são agnósticos então a mídia como ela está a favor das minorias a impressão que se tem é que essa minoria é maior do que ela é e não é tão grande assim a minoria minha gente é minoria mesmo é minoria mesmo a grande maioria é tradicional é de direita esse é um cenário que eu vejo em nosso país pena que na grande mídia pena que as pessoas que analisam a nossa sociedade brasileira não conseguem fazer essa leitura não fazem essa leitura propositiva na grande mídia nos grandes veículos de comunicação nos grandes jornais nas grandes emissoras de rádio talvez assim nós conseguíssemos amenizar um pouco o que está acontecendo pelo contrário as análises que eu vejo na grande mídia nos grandes jornais nas grandes rádios é ainda tentando separar e polarizar ainda mais o nosso país que desunido não vai conseguir chegar a lugar nenhum o Bolsonaro não consegue governar nesse clima de polaridade dividido entre nós e eles eles e nós o Bolsonaro não consegue governar o Haddad não consegue governar nesse clima de eles e nós nessa polarização que se formou o que nós precisamos independente do que ganhar nós brasileiros precisamos ter essa noção e nós brasileiros precisamos caminhar rumo à unidade rumo à unidade é a nossa unidade em sociedade respeitando as diferenças respeitando aqueles que não são iguais a mim mas entendendo que são seres humanos e são brasileiros precisam ser respeitados precisamos de alguém que lidere esse movimento não sei se Bolsonaro e Haddad caso ganhem a eleição conseguirão fazer isso mas a própria sociedade precisa ter maturidade para caminhar nessa direção sob pena de continuarmos do jeito que está indo essa separação esse apartheid que está acontecendo hoje no Brasil é um apartheid você escreve uma coisa a favor de Bolsonaro no Facebook nas mídias sociais e logo logo aparece um monte de gente dando porrada no cara como se ele tivesse escrito um palavrão o sujeito que se identifica como eleitor do Lula do PT lá bota o número 13 lá no seu Facebook etc e tal aparece um monte de gente dando pancada no cara como se ele tivesse escrito uma blasfêmia minha gente um pouco mais de equilíbrio ajuda nessa hora um pouco mais de equilíbrio ajuda nesse momento essa questão muito extremada penso que isso não é muito saudável pelo que eu estudei a minha vida toda a minha experiência de vida o que eu estudei na faculdade de comunicação social o que eu estudei no curso técnico de enfermagem e que eu aprendi ao longo da minha vida penso que essa questão extremada esse apartheid que eu estou vendo no Brasil isso não vai levar a lugar algum vote no Bolsonaro vote no Haddad vote no Daciolo vote lá no Emael no Ciro Gomes em quem você desejar no Alckmin mas esse apartheid que está criado aí diante de nós isso não é bom para o país não é bom para a sociedade não é bom para a economia não é bom para o avanço para o crescimento da nossa da nossa nação você quer valorizar e você quer defender os valores cristãos os valores da família a pátria beleza o outro cara quer lutar pelo aborto quer lutar pela liberação das drogas quer lutar pelo sei lá o que ele quiser beleza mas precisamos fazer isso respeitando a legislação brasileira respeitando a constituição brasileira precisamos fazer isso dentro de uma lógica civilizatória não dá para ficarmos com esse apartheid e daqui a pouco vai se deflagrar uma guerra civil em nosso país como aconteceu nos Estados Unidos por ocasião da libertação dos escravos onde teve lá aquela aquela batalha entre sulistas e confederados um grupo favorável à libertação dos escravos e outras situações mais que tinha lá nos Estados Unidos e outro grupo contrário e etc e tal é o que daqui a pouco vai acontecer em 2018 aqui no nosso nosso país penso que não vai chegar a tanto mas se continuarmos caminhando nessa toada sem alguém que dê um freio de arrumação nisso e esses personagens que devem fazer isso é o Jair Bolsonaro ou o Fernando Haddad quando chegarem à presidência da república se não tiver alguém que dê um freio de arrumação nisso o negócio complica então está na hora da sociedade começar a entender para onde estamos caminhando porque corremos o risco de perdermos todos as nossas liberdades todos a nossa nosso direito de escolha todos a nossa liberdade de expressão é muito é muito importante defendermos essas questões que são inclusive cláusulas pétreas da constituição brasileira então é muito cuidado com esse momento que nós estamos atravessando porque algo esquisito pode estar diante de nós tomara que eu esteja enganado tomara que aquele que vença as eleições consiga unir novamente a nação o país porque esse apartheid que está desenhado diante de nós é muito complicado bom deixa eu dar um abraço aqui para minha amiga Maria do Carmo deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Dilma Forni dizendo aqui ótima análise e um abraço aqui para o meu amigo Amarildo dos Santos e Amarildo eu não estou aqui dizendo para você não votar no Bolsonaro e não estou dizendo para os amigos não votarem no Haddad eu estou simplesmente aqui dizendo que precisamos respeitar as pessoas a mídia social ela nos dá um retrato muito próximo do que vive a nossa sociedade hoje muito próximo nas postagens que eu faço sobre Bolsonaro sobre eleições eu fico vendo o apartheid que está sendo gerado em nossa sociedade isso me preocupa bastante não estou preocupado com o Bolsonaro ganhar ou perder não estou preocupado com o Fernando Haddad ganhar ou perder eu estou preocupado com o que nós quanto brasileiros podemos perder podemos perder eu acho que a sociedade brasileira tem muito a perder se mantivermos essa postura independente de quem for o presidente o Haddad ou o Bolsonaro eu estou aqui chamando a atenção para o nosso comportamento deixa o político de lado ali que ele tem um país para tocar eu estou discutindo aqui a nossa postura a nossa condição a forma como nós estamos encarando essa questão das eleições eu tenho a desconfiança e costumo sempre defender que na próxima segunda-feira dia 8 de outubro independente de quem ganhar a eleição de quem perder todos nós vamos trabalhar o mundo não vai acabar nem vai acontecer uma tsunami se o Bolsonaro ganhar ou o Haddad ganhar o Bolsonaro ganhou em primeiro turno eu vou ter que estar aqui uma hora da tarde para apresentar o programa Flávio Azevedo o padeiro vai abrir a padaria o dono do mercado vai abrir o supermercado o funcionário público vai para a sua repartição o mecânico vai para a sua oficina o médico vai para o seu consultório isso vai ser assim minha gente o camelô vai voltar lá para a rua para vender o seu produto o lojista vai abrir a loja normalmente 8, 9 horas da manhã a Casa Bahia vai funcionar normalmente vai ser assim o restaurante vai funcionar de boa bem dia está lá o almoço colocado o que eu chamo a atenção é esse clima desnecessário que eu vejo por conta de uma eleição estão transformando a eleição nacional num pleito municipal eu sempre vi esse clima de rivalidade essa coisa louca que eu estou vendo na eleição nacional eu sempre vi isso nas disputas aqui mandiocão e solange nas nossas disputas mandiocão e solange nas disputas por aí afora eleitorais entre os grupos antagônicos de cidades pequenas a gente vê isso a coisa esse apartai de político naquela sociedade e eu estou vendo uma campanha municipal em âmbito nacional é minha gente em âmbito nacional algo muito parecido com a campanha uma campanha municipal a ponto de termos aí pessoas trabalhando gratuitamente voluntariamente dia e noite com perfis na internet etc para levar mensagem de fulano de ciclano de trajano isso eu não sei até que ponto que isso é bom e ainda não consegui fazer a leitura de até que ponto isso é ruim mas essas coisas muito extremadas né esse espírito de soldado por vezes ele acaba sendo meio que prejudicial ao desenvolvimento racional de uma sociedade eu gosto sempre de destacar isso para os amigos que nos acompanham então vamos às urnas no próximo domingo escolher nosso presidente da república mas não vamos esquecer do deputado estadual não vamos esquecer do deputado federal não vamos esquecer que vamos votar em dois senadores e que não adianta você votar num puta presidente num puta governador que vai arrebentar se o deputado federal for picareta se o senador for o vendido se o deputado estadual for vagabundo não vai adiantar então minha gente muito equilíbrio eu estou vendo as atenções muito direcionadas e voltadas à presidência da república a esse apartado político entre Bolsonaro e Haddad entre Bolsonaro e PT entre aqueles que querem o PT e os que não querem o PT na verdade Bolsonaro conseguiu ele conseguiu dar corpo ele conseguiu materializar nele na sua campanha essa ojeriza ao PT ao Partido dos Trabalhadores ao Lula que embora o Lula seja identificado como uma divindade por alguns eu vejo aí alguns petistas que pensam que o Lula é o Horus que é aquele deus lá do Egito tem alguns que colocam o Lula acima de Deus um pouco colocam um grau de divindade para o Lula que ele não tem minha gente é uma liderança política acabou mas tem gente que coloca o cara lá no patamar acima de Jesus acima de Deus acima do Espírito Santo ele é a suprema divindade a mesma coisa vejo isso acontecendo com o Bolsonaro calma minha gente calma que não é por aí nós estamos falando de política e essas pessoas não podem ser tratadas como deuses elas erram cometem crimes às vezes fazem bobagens e quando você olha para esse sujeito como um deus você não consegue ver a falha dessas pessoas talvez seja por isso que quando o Bolsonaro fala uma bobagem todo mundo acha lindo quando o Lula faz uma cagada e a justiça está aí mostrando que ele fez uma série de cagadas muita gente acha que não é porque o cara não está olhando para um ser humano e está à frente de uma função de um cargo público olha como se ele fosse uma divindade cercada por uma aura de infabilidade é um sujeito incorruptível cara ele é ser humano como todos então esse tipo de comportamento essa exacerbação de um amor de uma paixão pela liderança política que nós brasileiros temos por conta do nosso sangue latino que a gente é meio abobalhado já viu o brasileiro quando vai vai a Londres eu conheço vários brasileiros que foram a Inglaterra e eles voltam voltam de lá dizendo que o inglês é frio que o inglês não é afetuoso é porque o inglês não é bobo igual o brasileiro o inglês te estende a mão aperta te dá bom dia e até logo ué mas você não vai rir não o inglês fala rir por quê não estou achando graça de nada o brasileiro tem aquela coisa de encontrar um sujeito que nunca viu e só porque vocês estão eles estão no maracanã e acabou de sair o gol do Flamengo e todo mundo torce para o Flamengo os caras pulam em cima do outro não sei o que daqui a pouco já estão bêbados juntos aquele negócio todo isso é o sangue latino isso é muito natural nos povos latinos as nações de cultura anglo-saxãs que são aquela moçada que vem lá do norte europeu que são descendentes dos vikings que vem lá da Suécia daqueles lugares mais frios são pessoas mais frias também de sangue mais frio e com isso são um pouco mais racionais em suas ações e não tem esses arroubos que os povos latinos aqui onde existe mais calor acontecem tudo bem que aquela frigidez dos europeus realmente é sem graça sai um gol do time do coração os caras simplesmente batem palma ficam sentados batendo palma como se estivessem num teatro mas aquela loucura que tem aqui no Brasil e nos estádios por exemplo nos países sul-americanos que o cara mata o outro por conta da paixão futebolística isso é um absurdo é preciso haver um equilíbrio e pouca gente fala sobre isso principalmente a mídia que aproveita essas diferenças para criar sensação para trabalhar o sensacionalismo para vender jornal e acaba que não aproveita a oportunidade para educar para fazer pensar para refletir e é o que o jornalista da roça Flávio Azevedo tenta nesse momento fazer ao fazer essas reflexões ao trazer essas reflexões para você não sou o rei da cocada preta nem sou mais inteligente do que ninguém mas tento usar um pouquinho aqui o cérebro que papai do céu me deu e fazer uma análise do nosso comportamento da nossa sociedade tem um monte de gente que não gosta porque por vezes eu consigo na minha análise encontrar defeitos que nós temos e eu não costumo esconder os defeitos que nós temos passar a mão na cabeça de coisas erradas isso aqui precisa mudar precisa mudar sim como eu estou falando desse apartheid político que se desenha no nosso país cuidado com isso tem gente que acha bacana eu não acho penso que a gente tem que ter cuidado com isso a título de perdermos todos as nossas liberdades e eu não estou falando só da questão da questão sexual estou falando aqui da liberdade como um todo do ir e vir do falar aquilo que nós pensamos de defender aquilo que nós acreditamos é isso que me preocupa quando se fala em perder liberdade então eu deixo aqui essas reflexões e vou caminhando para o final do nosso programa não podemos esquecer que nenhum presidente governa sozinho vai depender de bons deputados diz aqui minha amiga Dilma e um abraço também para o glorioso Júlio que está lá nos acompanhando nos prestigiando minha gente quatro horas trinta e três minutinhos rádio jornal mil trezentos e quarenta AM Leste Fluminense eu quero fechar por aqui o nosso programa agradecer muito você que estava aqui nos prestigiando você que estava aqui nos acompanhando um beijo grande no seu coração amanhã o nosso convidado aqui é o meu amigo doutor Nogueira médico que trabalha com a questão da mente dos sentimentos das emoções e eu falei doutor Nogueira o senhor vai lá amanhã vai lá no programa amanhã e nós vamos conversar exatamente sobre essa postura que nós estamos apresentando aí nas eleições esse ódio profundo que muitos estão apresentando da esquerda para para a direita da direita para para a esquerda essa raiva que nós estamos evidenciando das pessoas contra o PT contra os partidos de esquerda a raiva que vem do outro lado também como é que é isso porque é isso e os que resultados emocionais isso pode gerar nas pessoas a partir desse tipo de postura desse tipo de comportamento o ser humano ele vive em sociedade e quando essa sociedade quando eles começam a se conflitar em sociedade isso tem ao longo da história da humanidade trazido uma série de situações muito problemáticas e algumas tribos por exemplo do passado desapareceram por conta de suas guerras internas muitas tribos bárbaras do passado desapareceram porque eles se desentendiam entre si e se matavam tem vários momentos da história que isso está registrado então minha gente fica aqui esse nosso compromisso amanhã essa é a pauta para conversarmos com o glorioso doutor Nogueira que é nosso convidado aqui amanhã vamos falar de saúde mas vamos falar de emoções de sentimentos e esse momento tão complicado que a sociedade hoje vive você é nosso convidado um abraço grande aos amigos e ótimo o pessoal está aqui dando aqui falando dos seus comentários beleza então amanhã uma da tarde minha gente e amanhã uma da tarde sem atraso sem atraso porque o doutor Nogueira ele chega cedinho porque eu preciso liderar ele cedo também porque três horas ele tem compromisso então amanhã sem atraso uma da tarde estaremos aqui no programa Flávio Azevedo tratando desses assuntos eu conversei aqui agora com você sobre as questões sociais e políticas que envolvem esse apartheid que está diante de nós e amanhã doutor Nogueira como especialista da área das emoções do coração um médico vai conversar conosco sobre os efeitos disso na saúde na mente das pessoas etc e você é meu convidado para conversarmos sobre isso no programa de amanhã beijo no seu coração obrigado pelo seu carinho deixa eu lembrar aqui para os amigos dos nossos parceiros aqui de programa Flávio Azevedo deixa eu fazer uma explicação aqui antes de eu fechar o meu amigo Júlio está pedindo aqui que eu mande o link para recomendar aos amigos Júlio deixa eu explicar uma coisa eu não tenho como mandar o link da transmissão ao vivo do nosso programa porque a live quando começa o Facebook gera o link na hora o link da live não é o mesmo da minha página por exemplo então a recomendação que eu dou é a pessoa ficar ligada ali na minha página porque daqui a pouco o cara vai lá e começa a assistir quando a transmissão começar tem também o mecanismo de você assinar no cantinho direito do seu celular se você estiver assistindo pelo celular a transmissão aqui do programa dá uma clicadinha que se você ainda não assinou o Facebook ele vai te perguntar deseja assinar para que todas as vezes que o Flávio estiver ao vivo você saiba que ele está ao vivo geralmente ele faz essa pergunta quando você clica no vídeo e aí você vai e coloca sim e todas as vezes que eu estiver ao vivo na fanpage você será avisado pelo próprio Facebook mas não existe um link especial como um site que você coloca lá o link do site mas não tem isso no Facebook a transmissão ao vivo ela gera na hora um link então não dá para a gente poder fazer essa essa lógica de espalhar um link o que a gente pode espalhar é o link da página do Flávio Azevedo tá certo minha gente então um beijo grande no coração deixa eu lembrar que para você que está ligado no nosso programa que o programa Flávio Azevedo tem como parceiros a Baeta Gás a entrega mais rápida de Rio Bonito para você 3634-1048 3634 ligou pediu entregou 3634-1048 farmácia de manipulação natural da terra no centro de Rio Bonito telefone 2734-2883 lá no centro de Rio Bonito e o WhatsApp 979-90-9353 escola a criar aqui na Mangueirinha em Rio Bonito Instituto Flor do Amanhecer comando do meu amigo doutor Nogueira que vai estar conosco amanhã GEM Imóveis locação compra venda setor jurídico próprio sabor carioca lembrar que para você do sabor carioca do meu amigo Taylor boteco do Miranda agora com carioquê clínica vivermed e eu quero mandar aqui um abraço para a doutora Thaís de Andrade alô doutora Thaís de Andrade passou aqui falando venha para vivermed doutora Thaís trabalha lá na vivermed com odontopediatria e já até mandei um convite para ela doutora Thaís vem aqui no programa bater um papo com a gente um abraço doutora Thaís obrigado pela participação deixa eu lembrar aqui para você da padaria que mexe do Fabinho Lava Jato da Terefrutas Rio Bonito do Grã Medicina Laboratorial e as drogarias Viva Mais para você que está aí ligado no nosso programa minha gente beijo no coração vou ficando por aqui às 5 horas da tarde começa o programa Sol Porrente com meu amigo Manuel Rangel já vou deixar até aqui um pedido para o meu amigo Manuel Rangel fazer uma oração bem forte bem daquela bem fervorosa para que papai do céu ilumine a cabeça das pessoas domingo na hora do voto não não se esqueça disso Rangel Rangel a hora da oração é o que é às 18 horas então minha gente às 18 horas tem a oração do meu amigo Rangel e vamos torcer para o Rangel fazer uma oração bem bacana bem fervorosa para papai do céu poder iluminar a cabeça das pessoas que domingo vai às urnas vão às urnas escolher presidente deputado federal estadual dois senadores e governador do estado beijo beijo no seu coração abraço grande daqui a pouco às 5 horas tem aqui o meu amigo Manuel Rangel eu agradeço você que está nos acompanhando já desde duas horas beijo no seu coração obrigado pelo carinho abraço grande tudo de bom papai do céu abençoe rica e abundantemente cada um que está aí prestigiando o nosso programa Flávio Azevedo valeu gente tudo de bom te liga com Deus e até amanhã a rádio jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo